Oi, vlog! Oi, YouTube! Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é um vídeo que as pessoas adoram, um vídeo de reforma. Gente, eu fui gravando vários dias aí, fiz um compilado de pequenos vídeos da nossa pequena reforma. A gente tá começando a dar um jeito aqui ao redor da nossa casa, né? Como vocês sabem, fez um ano que nós estamos morando aqui e tem muita coisa para fazer. Só que aqui onde a gente mora é bem úmido, né? Na praia é úmido. Então, a gente tem que esperar que o tempo esteja mais anivelado, mais quentinho, para a gente começar. Então, começou a primavera, começou as reformas e a limpeza de primavera, tá? Então, eu gravei para vocês vários videozinhos. Como vocês vão ver no vídeo, a gente retirou uma árvore. Essa árvore, ela estava enraizada na parede e eu queria fazer uma pequena reforma na frente do salão, né? Para a estética do salão ficar mais bonita, mais limpa e eu até poder botar uma mesinha ali fora para que a gente possa usar mais a parte da frente, as crianças possam brincar. Uma cliente minha tem algumas clientes que fumam, querem sentar lá na frente, pode sentar, tá? Até colocar um guarda-solzinho, alguma coisa. E eu não imaginava que ia ficar tão legal, gente. E essa árvore, por mais linda que ela é, uma árvore de jardinagem, né? Ela estava bem mole, né? Então, assim, ó, à noite, quando dava chuva, dá muito vento aqui, a gente morria de medo que ela fosse cair, porque ela é uma árvore que suga água, então ela era muito flexível. Então, a gente não sabia se ela estava caindo ou se ela era daquele jeito mesmo, tá? E como vocês vão ver no vídeo, tinha uma parte ali que tem um fosso, não sei se vocês chamam de fosso ou fossa na cidade de vocês, ela estava enraizando, sabe? Então, estava bem perigoso. Como a gente tinha que mexer naquela parte ali da tubulação, já arranquemos ela e resolvemos um problema, porque a parte de cima da sacada, que é de madeira, estava apodrecendo toda e ela não deixava pegar sol no meu quarto. Então, assim, era inverno e verão era sombra no meu quarto. Isso dava muito mofo, muita umidade. Então, é isso aí, vou fazer uma introdução para vocês, mais ou menos, do que está acontecendo. Ainda tem muita coisa para fazer, mas como a gente não vai fazer uma grande reforma, a gente vai fazendo aos poucos, tá? A gente vai resolvendo o que fica melhor para a gente e melhor para quando vem visita, para as crianças brincarem. Eu já estou amando, tá? Agora, depois que passou esse vídeo, já passou um mês e eu estou amando e ainda não está 100% pintado. Ainda tem que pintar, tem que deixar, tem um monte de coisa para fazer. Então, espero que vocês gostem do vídeo e se vocês querem acompanhar a continuação do antes ou depois, já se inscreve no canal e vão acompanhando os próximos vídeos, tá? Eu fiz com muito carinho para vocês, sempre faço os vídeos aqui com muito carinho. Espero que vocês estejam gostando e se vocês quiserem me dar dicas aí, pode deixar aqui nos comentários, tá? Beijo, fiquem com o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, já tiramos duas partes, agora vai ser a parte gigante, agora vai ser a árvore. É os paver e a gente já arrancou duas partes. Eu e o Heitor e a mãe. É. Então, naquela lá, na última, fui eu e a mãe, você não? Tá montando a água lá, ó. Aonde? Lá, ó. Lá que tá acertando, tá caindo água. É verdade, tá caindo água. Não tá caindo água. A chave da casa que tinha desaparecido. Vai em cima da árvore. É um espírita. Mãe. Vem, vem cá, filho. Traz a mãe. Vai pra lá, Flore. Ficou bem? Tá caindo água. E agora, Heitor? Não tem mais árvore pra escalar. Não tem mais árvore pra escalar. Ainda bem, porque eu vou ter... Mas aí o pai vai botar o spaver aqui, vai ficar tudo limpinho. Vamos botar a mesinha ali, a mesinha de volta pra nós tomar café da tarde, né? Agora chegou o verão. Chegou o verão. Vai chegar o verão. Chegou. Vai na primavera. Hã? Na primavera começa o verão. Na primavera não começa o verão. Na primavera começa a primavera. Não, eu não sei. Olha. Lá os neném, o bolo e a Nina. Olha como elas estão vindo bonita. O Felipe tá molhando direto elas. Esses aqui estão secando. Agora eu liguei lá na infraestrutura pra eles virem retirar a árvore que foi cortada. Que é uma árvore de jardinagem. Então pode ser retirada, né? E a piscina tá verde, gente. Tá verde, mas tá bem cuidado. O Felipe coloca cloro sempre. Só o clarificante que ele não coloca. Porque é um gasto à toa, né? Choveu, perde o clarificante. Então ele deixa... Ele só coloca o cloro e bota ela pra circular. Tô apavorada com o tamanho que aumentou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Gente, parece que a frente da casa ficou gigante. Porque parecia tão pequenininho aqui, sabe? Eu acho que é porque tinha aquela árvore aqui, né? Claro que a árvore vai fazer falta. Mas o coqueirinho a gente deixou, né? Porque como as crianças têm pouco espaço pra brincar, a gente quis deixar esse espaço aqui pra eles poderem brincar. E aquela muretinha, não sei se vai dar. Porque aqui, ó, vocês tão vendo que tem um cano de água aqui, ó? Então eu não sei se o Felipe vai conseguir colocar ela pra frente. Mas essa muretinha é pra vir um pouquinho mais pra cá. E aumentar esse portão, deixar esse portão maior. Pra poder entrar com o carro, sabe? Lá estão as minhas flores. E aqui eles já deixaram, ó. Já alinharam tudo. Agora vai vir o pó de brita. Pra depois assentar todo aquele paver lá que eu mostrei pra vocês. Gente, quem me acompanha desde lá da outra casa, vocês lembram que quando eu coloquei o paver, demorou um monte, gente. Olha só, eu gravei pra vocês ontem à tarde. Eles estavam limpando, né? E eles estavam limpando. Hoje, olha a porta do salão. Hoje já tá assim. Olha. Já tá bem legal pras crianças brincarem, tá? E aí, olha só. Faltou esse pedacinho aqui. Eles terminaram agora. Agora são cinco e meia da tarde. Eles terminaram agora. Mas assim, ó. Foi muito rápido. Pra nivelar, dá muito trabalho, tá? E eles nivelaram tudo, gente. Eu não tô acreditando que a frente da casa já tá assim. Pra quem não sabe, depois de assentar isso, que é o trabalho mais rápido, né? Ou de colocar os tijolinhos, eles vão colocar areia agora, né? E essa areia vai fazer com que ele grude um no outro, né? Espalha a areia. Eu imaginava que ia ficar muito legal aqui sem a árvore, mas eu gostei muito, muito, muito mesmo. Ficou muito legal. Fora que a limpeza, né? Não sei onde que vai ficar o dreno, mas a limpeza ficou muito boa. E aí, vamos seguir, né? Porque olha o que que tava acontecendo, ó. Isso aqui eu vou ter que lavar tudo de novo, tá? Essa janela, não sei se vocês já viram, mas eu já pintei ela a segunda vez desse ano, gente. Entendeu? Isso aqui eu já mostrei várias vezes pra vocês, ó. Isso aqui acumula... Isso aqui é a tal da maresia, tá? É a fuligem do mar mais a maresia e vira isso aqui, ó. Então, você tem que tá sempre, sempre pintando, tá? E eu vou gravar um vídeo contando uma novidade pra vocês, tá? Vou gravar um vídeo aí contando uma novidade pra vocês para os próximos dias. Vou aproveitar que os pedreiros foram lá pra trás pra mostrar melhor pra vocês. Pra vocês entenderem. Aqui, onde que tinha esse murinho aqui, ó, eles vão abrir mais pra cá, ó. Ali, naquela bolinha ali, a fossa, né? E aí, eles abriram esse tantinho aqui, ó, e vão puxar pra cá. E o portão vai ser aberto mais pra cá. Não, mãe. Olha. Ahn. O pai vai quebrar uma metade daqui, aí o portão vai ficar mais... Mais gante. Vai sim. E aí, vai ficar bem mais largo, olha. Mas, gente, isso foi muito rápido. Muito. Tipo, ontem de manhã, eles começaram a alinhar o terreno, e hoje já tá tudo colocado, né? Vem pra cá, Chloe. Vamos pra lá. Isso aí queima o pezinho da criança. Queima. Vamos. E aqui queima o pezinho de lá, não tem menos aí, vai lá. E 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 aí, vai lá. Bom dia, vlog. Bom dia, gente. Já tô aqui comendo a minha papinha, que, como vocês verem nos vlogs, não sou acostumada a comer. Hoje, decidi comer whey, psyllium e granola, tá? Ah, e um iogurte. Um iogurte de morango. Isso é iogurte simples, assim, de criança. Peguei comendo as crianças. Então, gente, o começo da obra, né? Já acabou. Só tá a bagunça ao redor de casa. Ontem choveu muito, como eu mostrei pra vocês. Ontem choveu muito. E tá aquele lambuzo, né? Do pó de brita, com a areia, com terra ao redor da casa. Mas já deu, assim, uma mudada maravilhosa. Tenho certeza que agora eu vou ter aquele lugar pras crianças brincarem. E até o salão, né? Vai ficar mais limpo. Vai dar pra gente ficar mais aqui na frente. Porque antes tinha muita terra, estragava muitas coisas. Tipo, aquelas minhas cadeiras que já estavam na casa aqui. Aquelas cadeiras antigas. Elas não teriam ficado naquele estado se tivessem onde guardar, né? Porque aqui no direito, na direita aqui tem o barco. Então, elas ficavam aqui fora, encostadinhas na parede. Eu não pegava chuva. Mas mesmo assim, espingava barro, pegava umidade. Vai acontecer a mesma coisa? Vai. Mas agora vai estar num lugar limpinho e sem a umidade e o barro do chão, né? Mas o que eu falo pra vocês? Agora são 15h para as 9h. Eu tenho cliente às 9h. Já deve estar chegando. Passei cafezinho. E o que mais? Ah, hoje eu vou atrás de um presente pra Evelyn. Porque segunda-feira é o aniversário dela. Vou procurar um presentinho pra Evelyn. Eu tinha mostrado pra vocês, né? Ontem. Mas hoje, com esse sol maravilhoso, chegaram e deram o olho. As minhas coisas estão aqui, ó. Ali estão as minhas florzinhas. E as minhas cadeiras que eu usava aqui fora. Vou continuar usando elas mesmo. Elas estando velhinhas. E aí, essa pedra aqui, eles iam carregar. Aí, o Felipe pediu pra eles deixarem. Que ele vai usar lá no caminho dos cachorros, lá embaixo. É que tem partes da casa que vocês nem viram, né? É bem grande aqui, é bem grande. Mas assim, ó, são pautos não usáveis, sabe? Agora eu vou conseguir mostrar pra vocês como é que tá pra cá. Que hoje o sol tá mais bonito. Ah, eu cortei aqui, ó. Cortei os galhos delas, ó. Cortei bem os galhos. Até em cima. E coloquei a minha orquídea aqui, ó. Essa orquídea tava lá embaixo. Eu coloquei pra cá. E claro, esse muro aqui, tudo agora a gente vai pintar, né? Aí, ficou esse pezinho aqui, ó. Espero que ela não enraize pra cima, né? Aqui tem umas florzinhas vinhas. Olha que dó, gente. Tá brotando já. Deixa eu tentar focar aqui mais perto. Olha, ela tá brotando. Mas as formigas, foi as formigas que comeram tudo. Ainda bem que não pegaram essa. E aqui, ó. Aqui o Felipe... Aí você vem de cá. E vem pra cá. Aí esse pedaço a gente não fez. Aí lá começa de novo, né? Porque aqui não pode pegar umidade, né, gente? Essa água tem que descer pra algum lugar. Mas o Felipe vai usar esse pouquinho de... De pó de brita que sobrou. Pra dar uma aumentadinha aqui, ó. Sabe? Então, vai ficar menos bagunça, né? Menos sujeira. Tem bastante terra ainda, né? Mas já ficou maravilhoso. É, vocês têm que ver. E não pode varrer, gente. Vocês sabem que quando é espalhado esse pó de brita, não pode varrer. Hoje eu varri hoje de manhã ali, mas não pode. Na verdade, você tem que deixar o pó de brita ir entrando no meio do paver até ele socar bem. E outra coisa. Quando eles colocaram lá na aula da nossa casa, eles não fizeram isso. Mas aqui sim. Aqui tem uma máquina, um socador que passa em cima. E aí deixou isso bem firme, sabe? Adorei. Ela já tem onde as crianças correrem bastante. São dez e meia. E finalizei minha quente agora há pouco. Gente, eu vou contar pra vocês um perrengue de cabeleireira que eu passei hoje. A cliente pinta o cabelo com marrom avermelhado. Chega a ser um marrom, assim. É um 677. Quem é cabeleireira que me segue vai entender do que eu tô falando, tá? Um 677. E eu coloquei um 6 do lado. Se acaso eu não tivesse mais aquela tinta, aí eu sei fazer as misturas, eu ia fazer um pouco mais de 677 que eu coloquei do lado. Na hora de preparar a tinta, eu peguei só o 6. O 6 é um castanho, gente, né? Os 6, normalmente, a gente usa pra escurecer a raiz, esfumar. E eu não passei aquele 6 inteiro no cabelo da cliente, que ela adora o avermelhado. E aquela cor foi pegando, gente. Deixa eu tomar um gole. Aquela cor foi pegando e eu fui vendo que tava ficando muito escuro. Eu falei, o que que tem de errado, o que que tem de errado. Depois que eu dei uma disfarçadinha, vim ali, olhei a tinta, eu tinha passado o 6 do cabelo. Eu disse pra ela, vamos pro lavatório. E aí vim pro lavatório, comecei a tonalizar com o outro, assim, tirei tudo, lavei bem o cabelo dela. E ela falou, mas que rápido que tu tirou. Eu disse, não, é que eu tô fazendo um negocinho aqui pra ficar um pouco mais bonito e tal. E daí já vamos hidratar. Deu tudo certo, tá? Não chegou a pigmentar totalmente o cabelo dela, porque o fundo dessa cor dela é um 6, sabe? E não deu tempo, assim, mas ficou lindo o cabelo dela. Deu tudo certo. O papai brigou com eles ali e o negócio foi feio, tá? Porque eles estão brigando demais, gente. Estão brigando. Mas voltando no assunto, eu levei um baita, deu um susto, gente. Vocês acham que não passa perrengue? Às vezes você não tá prestando atenção. E as duas tintas eram iguaizinhas, sabe? Eram iguaizinhas. Tipo, olhei o 6, era 6, 7, 7 e eu não vi que era o 6, 0, entendeu? Então, acontece. Aí eu fiz aqui um café pra mim. A gente tinha tomado o café da manhã, esse é o meu lanche da manhã. Ovo mexido, farelinho de bacon, pão. Ah, tem cabelinho aqui. E esse café é maravilhoso. Achei o café aqui no mercado. Você comprou o café e eles moem pra você na hora, porque eu não tenho moedor de café. Gente, é incrível. Ele é um café mais transparentinho, mas é uma delícia. Pensa num café saboroso. Muito bom. Bom dia, Nina. Bom dia. Olha a gordura da Nina, gente. Agora que deu sol, vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui embaixo. E até vou descer lá. Aqui tá nesse estado, tá? Aqui, ó, o Felipe já começou a trabalhar cedo hoje. Ó, vocês lembram que toda essa pedra aqui, ela tava lá embaixo, né? Lá onde foi feito aquele... Agora, hoje de manhã, o Felipe foi e trouxe no carro, gente. Ele comprou esse... Esse tijolinho. E aí, essa escadinha aqui, ó... Ele vai aumentar... Esse murinho, ele vai aumentar... E aí, vai fazer tipo um jardinzinho aqui. Eu acho que essa pedra dá até pra colocar suculenta depois, né? Fica bem bonito. Já vi em alguns jardins. Se bem que eu não sou muito de flor, não sei muito cuidar. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ó. Ficou muito melhor. Claro que depois de uma pintura e tudo, né? Um passo a passo ainda. Colocou uma torneira aqui. Oi! Oi! Eu escondi a espadinha colorida, vai pra cá. Ah! Guarda minha sombrinha. Bolívar. E aí, aqui... Depois que ele limpar tudo aqui, ó, gente... Ele vai colocar... O cara vai vir colocar a grama. O jardineiro vai vir colocar a grama... Ai, não vou lembrar o nome da grama lá. Que ele vai colocar agora. Essa muretinha aqui também foi feita nova. Foi arrancado tudo, né? Vocês lembram que tinha uma cerquinha branca? Era a mesma cerquinha dessa aqui, ó. Olha o estado que tá isso aqui. É muito antigo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a fofura dela. Dá oi, Nina! Tá com vergonha? Nem eu não tinha descido ainda aqui, gente. Como vocês sabem, a minha lavanderia, ela fica lá dentro, ó. Essa é a minha maior dificuldade aqui em casa. É tipo chuva agora, frio e tal. Eu tenho que ir lá pra dentro porque a minha... Porque tem que trazer roupa lá de cima. Tem que levar lá pra cima. E aqui foi aumentado, como vocês já viram. E vamos ver se ficou... Meu, ficou muito mais largo. Imagina, aqui era cheio de... Dessas... Ai, eu não sei o nome daquelas florzinhas que tinha aqui. Mas era bem ruim mesmo, sabe? Essa palmeira maravilhosa o Felipe manteve. Dá um medinho de descer aqui ainda, ó. Porque tem que deixar essa areinha por um tempo, né? Ó, hoje o Felipe colocou a... A água pra mexer. E vão começar os trabalhos do verão, né, gente? Olha que grande que é essa piscina. Não é tão grande ela que nem ela do sítio. E aí ele vai limpar. Lá tem mais um deck, ó. Creio que até dezembro esteja tudo pronto, gente. A obra é assim, né? Tem que ter muita paciência. Mãe, depois eu vou ter que trocar de roupa. Que tem? O quê? Não, só vai trocar de noite na hora de sair. Meu Deus, olha a ideia de cimento no chão. Mãe, deixa eu colocar a mão do cimento. E aí, meninas? O melhor investimento que vocês fazem é isso, ó. Homem, mil e uma utilidades. Vocês não terão gasto com pedreiro, ó. O som no fundo, ó, é pra animar o sábado de vocês. Gente, finalizei os atendimentos de hoje. E agora já tá bem tarde. E nós vamos, nós... No mercado. No mercado. No mercado da noite. E aí nós vamos no mercado comprar as coisas pro aniversário da Evelyn, né? Aí hoje de noite a gente vai fazer um macarrão pra ela. E amanhã, claro, churrasco. Mas hoje ela convidou algumas amigas dela pra virem fazer um macarrão... Pra mim fazer um macarrão pra ela. A comida preferida dela é essa macarronada. Então eu vou fazer pra ela. Acho que eu já tinha falado pra vocês hoje de manhã, né? Daí eu vou junto com meus dois anjinhos. Que hoje eles estão impossível. Hoje a gente vai fazer... Vou levar eles juntos. Porque vocês viram que o Felipe tá trabalhando lá. E assim eles não atrapalham, né? Meu look. Gostaram? Aí a bolsinha que eu mostrei pra vocês. Em um outro vídeo aí. Que eu tinha comprado. E um anel. Hã? E um anel no capítulo. Eu achei na praia, ó. E amarrei meu cabelo assim. Não sei se eu vou aguentar. Porque eu tô com uma dor de cabeça ainda, gente. Quer mostrar? Mostra lá, Hitor. O quê? É. Ai, que bonito. Ele achou um anel na praia. E aí eu tô com uma dor de cabeça de tanto prender meu cabelo aqui pra cima, sabe? Ai, gente. Tô muito atentada a cortar curtinho, sabe? Quem sabe eu deixe ele escovado e daí ele pesa menos. Porque por mais que eu tenha perdido 50% do cabelo que eu tinha, ainda pesa, sabe? Então, é isso. Vamos lá no mercado? Vamos, ajuda. Não, pode. Essa vai levar esse? Não. Não, esse é pra deixar aí. Esse é pra fazer surpresa pra Evelyn, tá? Como vocês viram, fomos no... Comprar um presente pra Evelyn. Comprar um presente pra Evelyn. Não, primeiro fomos no mercado, né? Primeiro fomos no mercado. Compramos as coisas pra janta que ela quer fazer. Ela quer fazer macarrão à siciliana. Que é champignon e bacon. Então, eu comprei champignon, bacon, creme de leite. Três pires de leite, champignon, bacon. E comprei o whey também. Que ela queria esse daqui, que ela leva pro trabalho. E eu comprei dois pra mim de baunilha. Tava na promoção. Eu amo esse baunilha. Um creme de... Não, um leite condensado. Que talvez ela vai fazer... É, que talvez ela vai fazer uma sobremesa. Queijo, que vamos precisar. Batata pra amanhã. Pão, porque aqui em casa vai pão ao mundo. Refri. E o mate chá que ela me pediu. E aí eu peguei espaguete. Eu não sei se eu deveria fazer com espaguete. Porque aqui em casa eles não comem muito espaguete, tá? O chocolate que talvez ela vai fazer a tal da sobremesa. Que eu acho que nem precisava mais, né? Como ela que tá de aniversário. Aí comprei salgadinho pras crianças. Pra ir rodando um pouquinho por vez, né? E a salada. É isso, gente. Ah, e comprando casquinha também, né? E eu tô comendo gelo. Não faz isso, filho. É isso. Vamos ver. Eu vou guardar isso daqui. E eu vou lá ver como é que... Como é que tá a obra, né? E aí vou guardar tudo isso aqui. E vou ver como é que tá a obra, né? Que o Felipe ficou sozinho. A gente saiu um tempão. Acho que a gente ficou umas duas horas fora. Não gravei nada pra vocês lá. Porque eu tava com as duas mãos ocupadas. Então assim, ó. Ou segurava eles e gravava. E via o que tinha pra comprar. Ou eu... Uma coisa ou outra. Não dá pra gravar com as duas crianças. Então vamos ver o que o papai tá fazendo. Eu vou lá embaixo ver como é que tá a obra do Felipe. E depois eu volto pra guardar isso aqui. Ele tá fazendo um círculo lá. Vamos ver como é o círculo. O papai... E a obra, amor? E as costas? Olha a cara de cansado dele. E os cachorros? Gente, parece que assim, ó. Que depois que foi feito o piso, eles ficaram mais felizes. Eu acho que eles viram mais a gente aqui pra trás. Porque como tinha muita água, a gente não queria ficar aqui fora, né? Vamos lá ver. Olha aí, ó. Eu não falei pra vocês, gurias? Arruma e o marido faz tudo. Mãe. Hã? Agora a gente vai tomar sorvete, né? É. Olha aí quanto que ele já fez. Deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, como é que tá ficando. Claro que depois vai rebocar, vai pintar, vai ficar muito bonito, né? Mas eu não entendo por que que os antigos donos da casa fizeram isso, gente. Pra que fazer esse buraco aqui? Se era só seguir com a escada ou vir até aqui com a área, né? Deixar a área mais larga. Não dá pra entender. Cuidado que é muito perigoso. Dá pra ver o quanto precisa de reforma e de reparo, né, gente? Ô mãe. Mas só que... Oi, filho. Ali, porque eu sou uma piscininha pros crianças. Aham, piscininha tu vai ver. Já tem umidade que chega, se quer piscina. E... Mas tudo vai se ajeitando, né? Devagarinho. Ó, ali foi feito um murinho novo, né? Gente, e hoje finalizamos esse vlog da semana aqui. E não sei se eu vou gravar amanhã, porque é muita música, né? O Felipe adora escutar música, a Evelyn também. Então, eu acho que vai ser mais difícil. Mas, quem sabe no próximo vlog eu mostro uns takes pra vocês de como é que foi o final de semana, tá bom? Gente, digam tchau. Tchau. Se inscrevam no canal. E deixa o like... Pra gente. Deixa o seu gostei. Isso, deixa o seu gostei. Deixa o seu comentário. E até o próximo vlog. Beijo. Tchau. 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 Tchau.